Olha a história do seu Nilson, seu Nilson tem quase 70 anos de idade, é conhecido como Ceará Tem um carrinho, botou pra vender na internet Aí o bandido viu e disse, ah, vou comprar o carro do homem, mas vou enganar ele Deu um cheque sem fundo, ele ficou com o cheque na mão e o cabô carregou o carro dele, rapaz Combinado de se encontrar no posto de gasolina, seu Nilson, rapaz, quase 80 anos de idade, né? Quase 70 anos, acreditou no bandido, o bandido passou um cheque nele sem fundo e ó, carregou o carro do senhorzinho Mostra aí O Nilson Barros, de 69 anos, foi vítima de um golpe onde terminou ficando sem o seu veículo O homem que se passava por comprador fingiu ter depositado 16 mil reais na conta dele De acordo com a vítima, o homem que não teve seu nome divulgado entrou em contato com ele, depois de ter visto um anúncio A falsa negociação aconteceu aqui nesse posto, localizado na zona sul de Teresina Onde o senhor Nilson já tem costume de deixar os seus carros à venda, aqui próximo O suposto golpista chegou, conversou com ele e conseguiu levar o carro O idoso informou seus dados bancários, onde foi realizada uma transação e emitido um comprovante Logo depois, a vítima foi à lotérica, onde descobriu que havia vendido o veículo através de pagamento por cheque Quando a funcionária tentou realizar o resgate do dinheiro, descobriu que o mesmo estava bloqueado Ele ligou para mim e eu vim aqui, vendi o carro para ele, quando eu cheguei o dinheiro estava na conta O 16 mil eu fui lá, mas ele tirei o saldo da conta e estava na conta Pronto, eu disse que está tudo bem Aí quando ele falou para mim que não interessava no recibo, deixava para pegar o recibo sexta-feira Que ele vinha de viagem de Pernambuco e nós íamos para o cartório para transferir Aí eu passei a confiar no cara O carro disse assim, porque você sabe, todo comprador de carro, o primeiro que ele fala logo é o recibo Quando ele terminou de pegar o carro, que saiu, eu peguei o meu carro, aquele ali E saí para a casa lotérica, quando eu chego na casa lotérica, que eu vou terminar de tirar o saco A menos mil reais, estava bloqueado Aí a moça, com a visão dela é boa, a minha não é tão boa Ela disse, seu Nilson, o cara me enganou Eu disse, como assim? Ele depositou o foro cheque, está dizendo aqui Ele depositou o foro cheque na sua conta, ele não lhe falou, ele não falou não O senhor Nilson Barros faz um apelo Quem tiver informações sobre o veículo Fiat Palio Vermelho Entra em contato através do 981 17 4374 Ele falou para mim que o nome dele é Gilberto Agora, se ele está mentindo, já não sei Mas ele disse que era Gilberto 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 é o nome dele O cara que encontrar esse carro em qualquer lugar, em qualquer estado É só ligar pelo telefone 81 17 43 74 Só ligar para esse telefone, que eu atendo o telefone E a pessoa vai ser compensada e dizer onde é que o carro está Não se vou ver com a polícia, porque nem todo mundo tem medo de polícia Eu pelo menos não tenho, porque eu não devo Ele tem, porque ele deve Então a pessoa tem lei de polícia, eu não preciso se envolver Só basta dizer, eu estou em tal lugar, assim, assim, pronto Eu vou pegar O senhor já fica satisfeito? Eu fico satisfeito, vou buscar com a polícia Eu chamo a polícia, nós vamos lá pegar Esse Gilberto aí não existe, o nome dele não é esse É um mala perigoso, ele largou um cheque sem fundo lá E disse, aí, depositei o cheque Estava constando lá que tinha um depósito, só que um cheque sem fundo Seu Nilson foi para casa de pé e ficou sem carro Com um pedaço de papel na mão Que não vale nada o cheque, né, rapaz? Agora o pessoal também precisa aprender que não pode fazer negócio assim, gente Ora, se você às vezes Você pega um prejuízo de um vizinho, de uma pessoa da família Quanto mais de um desconhecido Dinheiro é o seguinte, rapaz Dinheiro hoje é dinheiro na mão, ó Ou então É dinheiro lá no banco, confirmado Lá no caixa O negócio de confiar em depósito é online É uma infantilidade A tal da história do mano é besta, né?